E se eu te disser que essa pipoca é funcional com antioxidantes, anti-inflamatórios, fitoquímicos e até termogênica, você acredita? Vem ver como é fácil se alimentar bem. Primeiro você vai fazer a sua pipoca. Se for na panela, use azeite ou óleo de coco. Vamos saborizar. Fiozinho de azeite. E eu já postei um sal de ouro cheio de fitoquímicos, antioxidantes e anti-inflamatório. Coloque só uma pitadinha porque ele salga muito e simplesmente ficou deliciosa. Pode usar limão peppers também. A segunda opção, um fiozinho de azeite e sal integral. Aquele sal de churrasco batido no liquidificador e ficou fantástica. E a terceira e última é a melhor. Uma pipoquinha doce termogênica. Quer ver como faz? Salpique, canela em pó. Um adoçante em pó. De preferência 100% estévia. E um fiozinho de azeite. E agora você já pode aproveitar muito. E se você gosta de receitas saudáveis, siga a Clissi Receitas. E até amanhã!